Que notícia do além, eu não tô muito bem, já pensou ficar sem? A querida Chin Chin, o que é isso minha gente? Essa liga europeia, será que vai rolar? Eles só pensam nos dólar, isso é um golpe ao futebol O que vai acontecer? Essa história ainda vai render Uma treta monstra de ver, ai meu pai, será que é o fim da Champions? Tome entrando em outros tempos, o futebol vai mudar O EFA feito um trem, já mandou o Niveng, e a FIFA também Não quer ver esse trem, tá uma treta do além, tá um braço de fé Toma lá, atacar, já pensou no que vai vir agora? Espanhol, 100 real e Barcelona Proíbe em geral de ir pra Copa, meu irmão que zona Essa história ainda vai render Uma treta monstra de ver, ai meu pai Será que é o fim da Champions? Tome entrando em outros tempos, o futebol vai mudar Será que agora é bye bye? Pra umas surpresas legais Tipo Atalanta, Ajax e outros mais nas finais Batendo de frente, de iguais pra iguais Cê imagina esses times, não jogando mais E os jogos mais top, só tem esse charme Por que ralão só? Com uma raridade Agora imagina vai, direto esses jogos Negócio é perder a graça, ficar meio bosta O futebol é sobre lutar Sonhar e se esforçar pra chegar lá Por fim a isso tudo é uma maldade Sem limite Essa história ainda vai render Uma treta monstra de ver, ai meu pai Será que é o fim da Champions? Tome entrando em outros tempos, o futebol vai mudar O futebol vai mudar O futebol vai mudar